Só vamos então rapaziada, Copa do Mundo no E-Football PES 2022 do Playstation 2 Só que dessa vez com os grupos já sorteados pela FIFA Com exceção de Honduras que tá no lugar do Canadá que não tem aqui no jogo Saca só a formação que eu criei mano, a gente tá jogando com o Neymar de falso 9 Assim como o Tite jogou outro dia, mas o Vinícius tá na ponta esquerda e o Rafinha na ponta direita Coutinho, Arma, Paquetá e Casemiro, Volantes e o resto você já sabe Tá curtindo esses vídeos de Playstation 2? Se tiver mano, já chega metralhando esse botão do like e inscreve aqui caso você ainda não seja Ativa o sininho das notificações, me siga no Instagram e esse patch é o patch da equipe Brazucas Olha como tá mano, faces renderizadas, puxadas de versões de PC Pra deixar o gráfico ainda mais absurdo pra você jogar no Playstation 2 A Sérvia já vem num ataque, tentativa ali pela ponta Cruzamento, Marquinhos tira Casemiro, vamos sair na boa Esse é o Lucas Paquetá já dando a saída, Vini Júnior Coutinho, vai Vini, dispara Boa bola pra ele, vai pintar o primeiro do Braza Goleiro saiu, bateu, defendeu E quase que o Neymar chega na sobra Lateral aí pra Sérvia, vai cruzar essa bola Levantou, perigoso, no travessão que com a linha tira a defesa brasileira E vamos saindo de pé em pé sem dar balão moleque É só tapa de qualidade por cima Coutinho ganha, adiantou ela pro Ney Aí Neymar esperou o Vini Dá o tapa, vai Vini, vai Vini Bota a velocidade nesse lance Chega pro corte, deixou na saudade, limpou mais um Vini Júnior vai fazer um golaço Preparou, mandou no espaço Uma sapatada A bola foi perigosa, mano Passou perto, mas a gente tomou um toque Ele desequilibrou no chute Os caras tão encostando Filipe Coutinho, Casemiro Vai bater, toca no Antony A bomba de longe rede Brasil Gol Acabem Dani E o Alves manda pro mato Fim de papo Brasil 1x0 na estreia Saca aí como foi os primeiros jogos, mano Brasil 1x0 na Sérvia A Suíça bateu Camarões aí no nosso grupo Por 2x0 E apesar de tudo, cara Agora enfrentando Camarões Eu não vou colocar o Antony como titular Vou seguir aí com Rafinha Mas é óbvio que ele ganhou um crédito e tanto Fazendo o gol da vitória A bola vai rolar por aqui E autoriza o árbitro Vinícius Júnior já pega na velocidade É difícil de alcançar Limpou, deixou no chão Bateu de longe Ela passa à esquerda Adiantou Camarões Olha o tapa ali E no canto É gol da seleção camaronesa O Camisa 10 empata o jogo Aliás, faz 1x0 Num vacilo de marcação aí do nosso time Pra quietar a tabelinha com o Alexandro Tá o Ney de novo Vinícius Júnior, aliás Agora sim pro Ney Vamos lá Ney Vamos lá Ney Traz ela pra bater Tentou limpar Limpou Olhou, mandou Defendeu Ele vai no Ney Do Ney pro Vini Do Vini pro Ney de novo Limpa Vamos, vamos Pra empatar o jogo Brasil O gol do Brasil O Ney Mas Júnior O gol do Brasil As idades aí dos caras estão erradas Mas o futebol tá certinho Vai de boa Olha o Ney Limpou e tocou na saída Vamos pra virada E a bola tocada aí pela beirada do campo Chegou na linha de fundo Cruzamento rasante Passando por todo mundo Volta com Camarões Vai experimentar de longe É rede, mano Esse nível tá apelão Vai Vini, vai Vini Bota a velocidade Marcação tá nele Ele escapa Ele é liso Acha espaço O Rafinha pediu Dominou Olhou Bateu Pra fora Rafinha Camarões novamente Bola de graça Pro Paquetá Agora tem Coutinho Vini Vini Neymar Neymar Rafinha A jogada é de qualidade O Vini pediu de novo Que isso Papaioli O golaço De cavadinha Defendeu na sobra Sai socando o goleiro Casemiro briga Paquetá Fica com ela O Brasil pressiona Opa Entrada dura No Neymar Segue o lance Nada de falta E acaba o primeiro tempo Jogaço De Copa do Mundo As seleções vão Pro vestiário Daniel Alves Cara de mal Camarões Camarões É perigoso demais Esse camisa Dez Ela passa muito Berto Boa no Couto Menino Couto Com o Ney Do Ney Pro Rafinha Vai bater Rafinha Preparou Tentou uma Tentou duas Explode Na marcação Camaronesa Chegaram na área Olha o espaço Tiago Silva Afasta Coutinho Agora tem contra-ataque Na velocidade Do Vini O Neymar Tá marcado O Vini Já viu Não tocou Carrega essa Poste de bola Vamos Agora na boa Na moral Vai Rola pro meio Rafinha Pra fora Rafinha Não pode Não pode De maneira alguma Perder um gol desse Eu dei A chance novamente Mas vamos de Antony Bora então Rafinha saindo Pra entrada Do Antony Bora ver se o moleque Ainda resolve Alguma parada Casemiro Coutinho Tá passando O Vini Tá passando O Vini É na boa É na boa Vinícius Júlio Brasil Júlio Goal Goal Brasil Vini Júlio É um impacto O jogo Era um placar Muito desagradável Mano Que poderia Deixar a gente Numa situação Complicadíssima Na última rodada Brasil se safa agora Vamos lá Marquinhos Bate pro meio Fim de papo 2x2 Cara Dos males De um menor Com certeza E a partir de agora Cara O Rafinha Vai ser banco Do Antony A gente ainda Não testou Os outros jogadores Mas vai ser Desse esquema E após esse empate Nos salvou Né cara 4 pontos ali A gente tá de boa Mas ainda Camarões Pode nos ultrapassar A gente vai enfrentar A Suíça E só a vitória Pra nos colocar Na liderança Desse grupo G Cara Que entrada maneira Olha só Cara A entrada do túnel De acesso Tudo preparado Pra esse jogão O estádio tá lotadaço Brasil vs Suíça Os Suíços dão Toque na bola E só a vitória Vamos lá Brasa Daniel Alves desarma Briga ali no chão Consegue essa O Neymar pediu lançamento O Antony tentou Voltou de novo É do Brasa Olha o Vini Olha o passe pro Vini Vai fazer o golaço Foi pênalti Vamos ver o árbitro Vamos ver se ele marcou Vinícius foi Cara Ele foi tocado Na hora do chute E o juiz não deu Pênalti Mano Mandou seguir o lance Aí o Neymar Pro Coutinho A bola é boa Chega Antony Pede por cima Tentou mandar pro Couto Mas errou Suíços O Neymar limpou Boa pro Antony Vamos Brasa Limpa essa jogada Traz pro meio Neymar 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 Brasil Gol Gol Brasil Neymar Junto Neymar Junto É o primeiro do Brasil É a jogada Que a gente precisava Pra começar A frente no placar Deu problema ali Essa bola aérea Perigosa Alisson Espalmou Vai de novo Alisson Escanteio pra Suíça Falhou a defesa E falhou feio demais Cara Os suíços empatam O jogo E Suíça Tá escrito Z Suíça É sério Tem falta Vai bater daí Cara Vai bater dali Alisson Espalmou Olha só o Shaquiri Mano Soltou Sarrapo De canhota Jogo dificílimo Essa seleção Eliminou a Itália Mano Pula na trave No rebote E tira em cima Da linha Inacreditável Eu diria O Brasil agora Deu muita sorte Vem de contra-ataque Ah O Neymar Tava escondido Bola pro Coutinho Já protege Apareceu o Anthony Limpa mais uma Tentou ali Volta com o Ney Volta com o Neymar Aí é onde mora O perigo Pros suíços Neymar Demorou pra tocar Bola volta Vamos Vini Boa enfiada Ele olha pra área Cruza no Anthony Testa por cima Tava sozinho Cara Olha a bola do Vini Ele tava livre Pro Vini Pro Vini Bati no canto Volta o Anthony Em cima Da marcação Baquetá Pega a sobra Distribui aí Com o Anthony Vamos linha de fundo Anthony Cruzamento Goleiro Vini Neymar Neymar Brasil Gool 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 Brasil Neymar Julio De novo É o nome da feira O segundo gol Brasil volta A ficar à frente Volta a ser líder Do grupo G Já domina e toca Pro Vini Limpou a jogada O Neymar Passou de novo Posição legal Pro Ney Não Ele tava impedido Brasil cadenciando Segundo tempo A gente vai vencendo Mas até agora Nenhuma grande bola Quem sabe essa Aí de tabela Deixou o Vini Na cara do goleiro Defendeu Caramba Cara Que chance a gente teve Casemiro volta Anthony Bola no Couto Menino Couto Vai acabar o jogo Já nos acréscimos A Suíça Tentava Fim de Papo O Brasil Tá classificado Pra próxima fase Os jogadores Comemorando demais A gente se classifica Em primeiro Invicto ainda Nessa Copa Esperamos terminar Já que se perdeu Uma agora Volta pra casa E no próximo episódio Então a gente vai fazer Esse esquema Mas agora Bora conferir Quem avançou Pra próxima Brasil e Suíça Aí no nosso grupo Grupo G 7.6 E Camarões Ficou com 4 A Sérvia Não somou No grupo H Boa mano Portugal do CR7 100% E Uruguai Também passando No grupo A Holanda E Equador Não deu nada De zebra Senegal Poderia até passar Inglaterra E Ucrânia Aí no grupo B No grupo C Polônia E México Argentina Eliminada Mano Com 4 pontos No grupo D Deu França E Dinamarca Tudo certo No grupo E Alemanha E Espanha Também Certíssimo E no grupo F Croácia E Bélgica Também tudo na moral Só realmente Argentina Aí como grande zebra Até agora Nessa Copa Comentem aí Se vocês querem O próximo episódio Que seria Como a gente fez Aí há uma semana Atrás Agora com os grupos Certos Vai ser Um único episódio Das oitavas Até a grande decisão Caso a gente chegue É claro Tamo junto sempre E até a próxima Má Má Tchau 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 Tchau